Você conjuga o verbo ser, se colocando como sendo alguma coisa, mas não existe neste mundo ser vivo tão frágil quanto nós, tão susceptível a intempéries, a tempestades, não existe ser vivo neste planeta tão vulnerável quanto nós, há mais parasitas morando em nosso corpo do que a quantidade de células que nós temos, não existe ser tão frágil e tão desamparado quanto nós, porque nascemos no desamparo, se alguém nos abandonar no dia e na hora em que nascemos, em poucas horas não sobrevivemos mais, precisamos do amparo, precisamos da proteção, precisamos da segurança e você muitas vezes se sente desamparado, sozinho, sem abrigo, sem apoio, sem ajuda, sem suporte e aí o seu eu vai lá para o beleléu e aí o seu eu se acaba e aí você diz, meu mundo se acabou, minha vida se acabou, não tenho esperança mais por conta das grandes lutas nas quais estou vivendo, por isso filho, se o teu eu se fragiliza, se o teu eu é vulnerável, se tu te sentes susceptível a qualquer investida da realidade da vida que tu não podes controlar, então Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer que o eu sou, o grande eu sou, nunca te desampara, nunca te deixa só e ele está sempre contigo, amém? Ele está do seu lado, Jesus disse isso antes de Abraão existir, eu sou, se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 17, versículo 1, diz assim, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, 99 aninhos, você conhece muito pouca gente com essa idade, mas quando ele atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito, Deus apareceu a ele aos 99 anos, dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, e Deus se apresenta assim porque nós não podemos tudo, nós gostaríamos de poder tudo, você diz assim, ah, eu posso, eu sei, eu faço, em muitas coisas da sua vida você diz que pode, mas às vezes quando chega a hora em H mesmo, você diz, é, eu não posso coisa alguma, você não pode acrescentar um côvado, um passo ao curso da sua vida, se Deus não permitir isso, antes de Abraão existir, eu sou, e é este eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que se revelou a Abraão há 4 mil anos atrás de nós, que disse a Abraão, eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, é o mesmo Deus que se revelou a Isaac, seu filho, é o mesmo Deus que se revelou a Jacó, é o mesmo que se revelou a todos os filhos de Israel, e é o mesmo Deus que esteve com Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou ao Senhor, o que é que eu vou dizer a faraó, para levar esse povo todo que habita na terra de Gózen, e aí em Êxodo capítulo 3, versículo 6, Deus diz assim a Moisés, eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés escondeu o rosto diante da presença do Senhor, pois é esse mesmo eu sou que falou com Moisés, que abriu o mar, que fez cair sobre o Egito as dez pragas, o mesmo Deus que fez brotar da terra, da rocha a água, o mesmo Deus que transformou águas amargas em águas doces, o mesmo Deus que fez surgir uma nuvem sobre todo o povo de Israel, durante o dia, todos os dias, ao longo de 40 anos, o mesmo Deus que fez levantar uma chama de fogo, para aquecer os judeus durante o percurso, durante todo o êxodo, é o mesmo eu sou, o eu sou que estava com Abraão, com Isaac, com Jacó, o eu sou que estava com Moisés, é o eu sou que está presente aqui nesta manhã, é o Deus eterno que se faz presente, é o Deus eterno que acompanha toda a história de Israel, em Isaías capítulo 41, versículo 10, está escrito assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel, aleluia, Ele é o Deus que faz isto com você, mesmo que você se sinta tão frágil e desamparado, porque não há coisa mais real na nossa vida do que o desamparo, todos nos sentimos desamparados em algum aspecto da nossa vida, por isso, o Evangelho de Jesus é a plenitude da revelação de Deus, é quando neste Evangelho, nós encontramos alguns sinais, algumas maravilhas, onde Jesus se mostra, se revela e diz, eu sou antes de Abraão existir, e se eu sou antes de Abraão existir, vamos dizer juntos, o que está em João 8, 58, todos juntos comigo, antes que Abraão existisse, eu sou, entenda isso, é para que você possa dizer a você mesmo, que você não está sozinho, o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o grande eu sou, está na sua vida cuidando de você, por isso a Palavra de Deus nos mostra, que em primeiro lugar no Evangelho de João, quando Jesus opera um grande milagre, multiplicando cinco pães e dois peixes e alimentando a multidão, no capítulo 5 de João, é no capítulo 6 de João, que Ele mostra que Ele é o pão vivo que desceu do céu, porque os judeus tinham sido alimentados pelo maná, mas Jesus disse em João 6, 35, eu sou o pão da vida, tu te alimentas de pão, que todo dia tu precisas dele, mas a tua vida também precisa de alimento, tu te alimentas das mais diferentes formas do teu dia a dia, mas a tua alma precisa de alimento, a tua alma precisa de suprimento, o salmista David diz, a minha alma tem sede de Deus, a tua alma também tem sede de Deus, alimenta-te dela, porque Jesus diz, eu sou o pão da vida, e aquele que de mim se alimenta não terá fome, Ele é o alimento da nossa alma, em João capítulo 6, nos mostra isso, e em João capítulo 8, versículo 12, Jesus se revela com uma luz do mundo, porque em João 8, Ele realiza o milagre de dar vista a um cego de nascença, todos conheciam aquele homem naquela região, mas Jesus é questionado se quem pecou foram os pais dele, ou se ele pecou, e Jesus vai dar àquele homem de volta a visão, e Jesus se revela aos discípulos, e disse, olha, eu sou a luz do mundo, Ele é a luz da nossa vida, quantos vivem nas trevas da ignorância, nas trevas do desconhecimento, nas trevas do pecado, nas trevas do não discernimento do que fazer na vida, quantas pessoas estão hoje vivendo arrastados apenas pelo hedonismo, arrastado apenas pelo prazer, em função do prazer, e não tem discernimento de onde vem, nem para onde vai, quantos vivem hoje no mundo, no dia a dia, simplesmente tateando na escuridão da existência, sem saber que destino está tendo a sua alma, é a esses que andam na escuridão da existência, que Jesus diz, eu sou a luz da tua vida, eu sou a luz que pode iluminar o teu caminho, o salmista da vida diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, Salmo 119, versículo 105, Ele é a luz que ilumina o teu caminho filho, por onde quer que andares, se tu tiveres Jesus como sendo a tua luz, se tu tiveres em Jesus a tua referência, se tu tiveres em Jesus a iluminação das tuas escolhas, das tuas atitudes, dos teus negócios, dos teus sentimentos, tu terás uma vida iluminada, e Jesus é a luz do nosso caminho, porque Ele é a luz do mundo, Ele resplandece sobre todo aquele que vem ao mundo, é a luz do mundo que se revela em Jesus, é em João capítulo 10, versículo 7, que Ele se revela como sendo a porta, porque todos precisamos de segurança, todos precisamos guardar, nos proteger, somos tão vulneráveis e ao dormir precisamos guardar a nossa casa de algum modo, assim como o pastor coloca as ovelhas no aprisco e fecha a porta, para que elas fiquem protegidas, Jesus também diz, olha eu sou a porta, eu sou a porta que te dá segurança, eu sou a porta por onde quando tu entrares, tu deves te sentir seguro, porque Ele é a porta que está atento, acordado, aceso de dia e de noite, que não te desampara, não te deixa sozinho em nenhum momento, mas Ele é a porta de segurança da tua alma, tua alma te abriga, tua alma te abriga em que? A minha alma se abriga em Jesus, porque Ele é a porta da minha casa, a minha casa é fechada pela porta que é Jesus, tem muita gente que se arroga de ter um corpo fechado, contra os espíritos ou contra os maus espíritos, e isso filho, eu quero te dizer, que não é o teu corpo que é fechado, é a porta do teu coração, que deve estar trancada por Jesus Cristo, e não por qualquer outra força espiritual, Ele é a porta que te traz a segurança, é no Evangelho de João, que Jesus se revela como aquele que pode cuidar de você, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelos ovelhas, é o bom pastor que cuida das ovelhas, quando tu te sentes inseguro, quando tu te sentes fragilizado, quando tu não sabes o que fazer, nem o que dizer, Jesus diz, olha deixa eu pastorear tua alma, deixa eu cuidar da tua alma, deixa eu cuidar dos teus medos, das tuas inseguranças, deixa eu cuidar de ti, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, é Ele que é o capaz de cuidar de cada um de nós, por isso Jesus se revela no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, vamos ler comigo o que que diz? Eu sou a ressurreição e a vida, porque apesar de precisarmos tanto de segurança, de fazermos todos os planos de saúde, todos os projetos de seguro na nossa vida, mas sabemos que não temos garantia nenhuma sobre a morte, por mais que tenhamos cuidado com a nossa saúde e vida, sabemos que a qualquer momento estamos tão susceptíveis e tão vulneráveis ao poder da morte, que não temos absoluta força, absoluta capacidade de fazer nada contra a morte, não importa se sejamos ricos ou pobres, se sejamos altos ou não, se sejamos fortes ou frágeis, não importa se somos muito jovens ou muito idosos, não importa se somos uma criança simplesmente, não importa, a morte é uma realidade que pode alcançar e atingir a todo ser vivente a qualquer momento, por isso temos medo da morte, quando você adoece por qualquer coisa, você diz, ai meu Deus, quando começa a espirrar, pede logo a Deus para ficar bom da gripe, você tem medo da morte, porque todos nós temos medo da morte, aquele que disser que não tem medo da morte, está morrendo de medo, de dizer que tem medo, porque para a morte não tem nenhuma solução plausível, a única é aquele que venceu a morte, aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, jamais morrerá, aleluia, mas você vai morrer, mas por que dizer isso pastor? Porque apesar de o meu corpo biológico, está sujeito a realidade orgânica, natural, mas eu tenho um espírito, eu sou um espírito eterno, e a esse espírito eterno, Jesus me deu vida, ele me fez nascer de novo, e aquele que nasceu da água e do espírito, esse tem vida eterna, por isso Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, nunca morrerá, tu crês nisto? Então ele é a segurança, é a eternidade, ele é a segurança para a tua vida, é assim que Jesus se revela no Evangelho de João, em no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim, diga comigo bem forte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao pai, se não por mim, ele é a plenitude da existência, ele é o caminho da tua existência, é a verdade do teu ser, e é a vida mais plena que qualquer um jamais pôde experimentar, experimenta andar com Jesus, e tu verás a plenitude, tu terás teus dias instáveis? Sim, tu terás dias de aflição? Sim, tu terás dias de preocupação? Sim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus não promete que você nunca vai adoecer, nunca vai ter problemas, nem nunca vai ter dificuldades, vai ter tudo isso, a grande diferença, é que todos passam por isso, sozinhos, mas Jesus, o eu sou, quer estar contigo, ele quer te dar a mão e te sustentar, nas horas mais amargas da tua vida, nas horas mais insalubres da tua existência, ele quer dar a mão a ti, e te dizer, vamos juntos, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, ele é a plenitude da minha vida, por isso, Jesus termina no Evangelho de João, dizendo assim, vamos lá, em João 15, 1, eu sou a videira verdadeira, portanto, uma vida que tem Jesus, é uma vida que tem um sentido existencial, muito mais pleno do que qualquer outra vida, uma vida que tem Jesus, se alimenta do verbo eterno, uma vida que tem Jesus, é iluminada pelo caminho eterno, uma vida que tem Jesus, é segura, por aquele eu sou eterno, uma vida que tem Jesus, é cuidado, protegido, guardado, pelo eterno, pelo todo poderoso, uma vida que tem Jesus, não se restringe a mera existência, de uns parcos anos aqui na terra, uma vida que tem Jesus, tem o grande eu sou, tem aquele que a ressurreição e a vida, é uma vida eterna para a glória de Deus, uma vida que tem Jesus, é uma vida que anda no caminho, na verdade, na plenitude de realização, uma vida que tem Jesus, é uma vida que produz frutos, e foi para isso que Jesus te trouxe aqui, para dar sentido a tua existência, e para que os teus frutos, possam dar a todos que te cercam, a certeza de que tu és uma pessoa diferente, diferente dos outros, porque frutificas, porque tens segurança, porque tens alegria, porque tem luz na tua vida, no teu rosto, nos teus olhos, porque tem segurança nas tuas atitudes, porque tem plenitude ao conversar contigo, portanto filho, ele te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, embora tu te sintas frágil alguma vez, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou contigo, por onde quer que andares, amém? Ele te trouxe aqui, para que no teu eu, tu te sintas um só com ele, e sendo um só com ele, vencerás todos os desafios que a existência te trouxer, porque não estarás sozinho, o eu sou, o eu sou, está comigo, o eu sou, está com você, você pode repetir essa frase, o eu sou, está comigo? Jesus Cristo está comigo? Então não há mal nenhum que eu possa temer, ele te fez extraordinariamente precioso, por isso que ele te trouxe aqui esta manhã, para que na tua pequenez, e na tua fragilidade, tu olhes para dentro de ti, e vejas que a eternidade, veio morar no teu coração, se fez carne, e habitou entre nós, vive a vida plena, na presença de Jesus, se tu queres uma vida plena, então, tu tens a oportunidade de, com a tua mente, dizer uma coisa, vem Jesus, dá força ao meu eu, porque eu estou tão frágil, tão vulnerável, tão pequenino, o meu eu, eu pensava que eu era muita coisa, estou vendo que eu não posso nada, agora, contigo, eu creio que posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, se queres te sentir forte, se queres te sentir fortalecido, acompanha-te do eu sou, do Jesus eterno, que quer, que tu, abras o teu coração, para ele habitar em ti, e te dizer, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, se tu queres que eu ore por ti, queres te fortalecer, na presença de Jesus, colocando tua vida no altar de Deus, vem aqui, para eu orar por ti, vem aqui a frente, enquanto ouvimos esta música, todo aquele que quer, sentir-se, protegido, guardado, aconchegado, aninhado por Jesus, vem aqui a frente, não apenas para demonstrar aos outros, porque não é por causa dos outros, que tu fazes isto, mas se tu queres, te fortalecer no coração, queres que Jesus se torne, em ti, o alimento, a iluminação, a segurança, o cuidado, a eternidade, a plenitude, e a frutificação, então, podes ficar também em pé, no lugar onde estás, sem precisar vir até aqui, mas põe o teu coração, no altar do Senhor, e canta, louva ao Senhor, porque Jesus está aqui neste lugar, para abençoar-te, para fortalecer-te, para ajudar-te, para fazer de ti, um vencedor, um maior do que todos os outros, que não tem nenhuma esperança, cante, louva ao Senhor, o grande Euxadai, todo poderoso Adonai, é Jesus, Jesus é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Exuá, Hamashia, Deus Emmanuel, o pastor, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Jesus teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, Diga isso a Ele, o nome sobre todos, pelo qual existo, aleluia, Agirei, cante bem forte, o Deus da minha provisão, Aleluia, o eu sou é comigo, Jesus é comigo, O Senhor é a minha paz, minha paz, chama, Deus presente e sempre está, Ela é leão, outro igual não há, aleluia, o eu sou é comigo, Jeová, Rafa, meu Senhor, quem cura toda dor, se sequer no Iavé, minha justiça é, Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, Sim, Senhor, faz isto, governa a minha vida com o teu alimento, ilumina a minha vida com a luz eterna, Dá-me segurança com a tua força poderosa, tem cuidado de mim, Senhor, porque sozinho não sei como fazê-lo, Dá-me a eternidade por tua presença na minha vida, enche-me de plenitude e faz-me frutificar, Faz-me ter sentido na existência, faz-me ser luz no mundo e sal na terra, Faz-me ser o que tu desejas que eu seja e que eu nunca consegui ser, Por causa das minhas lutas, tão perdidas pela minha ignorância, faz-me isto, Derrama tua bênção de paz, no coração de todos os que estão aqui, no teu altar, de pé, na internet, Em suas casas, nos hospitais, nos acompanhando, que eles sejam abençoados e sintam-se plenos, Porque Jesus, o grande eu sou, está comigo para todos sempre, amém.